Música Mano, o que eu acabei de ver, acabou de me deixar com o queixo lá no chão, caído É incrível, é incrível, quem fez foi o Player 6, tá? A gente vai assistir o vídeo juntos, porque eu lancei o desafio aqui no canal Era um desafio de uma rampa, várias rampas Tinha que pular da rampa e cair lá do teto e passar por um buraquinho Ele explicou no vídeo dele, só que como eu fiz o desafio, eu não só fiz o desafio Eu prometi que eu ia fazer o desafio se alguém cumprir Se fizesse um vídeo e me mandasse, eu ia colocar aqui no canal Então, Six, estou cumprindo a minha parte do mesmo jeito que você cumpriu a sua Agora, por favor, quantas vezes você precisou treinar pra fazer isso? Porque estou assustado, estou assustado Vamos assistir o vídeo juntos? Pera aí, deixa eu me colocar aqui na lateralzinha aqui da tela E a gente vai ver juntos, pera aí, deixa eu maximizar aqui a tela dele Ficou? Então, vamos lá, pera aí, deixa eu deixar um pouquinho Ah não, pera, eu tenho que deixar o áudio alto Ah, eu tenho aqui pra vocês, pera aí Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui é o João E hoje eu trago pra vocês um vídeo do desafio do Patife, galera Ele fez um vídeo no canal dele desafiando aí os inscritos a pularem de uma plataforma Lá em cima no céu feito por um mod, né? Um mod na verdade De umas corridas que tem lá no céu com umas rampas aí, umas pistas de skate Ele desafiou o pular de uma pista daquela lá de cima com a moto Fazer um pouco de glide e pular da moto passando dentro do buraquinho do licor hole Como vocês estão vendo aqui na frente Bom galera, após horas tentando, eu fiquei muito tempo mesmo tentando Porque às vezes dava errado, às vezes ele batia E é meio complicado, às vezes travava até meu PC Eu tinha que reiniciar o PC pra abrir de novo o GTA Mas enfim, eu consegui aí cumprir o desafio E eu peço pra vocês, com que vocês ajudem Para que esse vídeo chegue ao Patife, galera Chegou! Antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês aí o desafio cumprido Então dá uma olhada aí Chegou, né? Se eu queria, o vídeo chegou Pera aí, deixa eu abaixar a música Só se liga Cagada, né? Mas não, foi bom, ele manjou do que ele fez Se liga, não foi cagada, essa é a real Ele sabia o que ele tava fazendo Isso que é o mais incrível Mano, não Não, na moral, na moral Tá, não, ele tá pedindo pra chegar em mim Chegou, chegou, vamos de novo Calma Olha O canal do 6 tá aí na descrição Se inscreve lá, que o like é bom Puta que pariu Se liga nisso Mano Pera, pera Cadê? Vamos colocar em slow motion aqui Velocidade Metade da velocidade, vai Olha isso Quando chegou perto, ele puxou analógico Caralho Mais devagar ainda Pra vocês verem o nível da cagada 0,25 de velocidade Na moral, eu só posso dizer parabéns, velho Porque eu estou em basbaca Pô, mas não precisava ser tão devagar Caralho, não é, Patops Caralho Não tão devagar Não tão devagar Ó, daqui acho que já vai dar pra ver bem Ele fez o glide com a moto Largou ela ali naquela altura Ele já tá vendo o buraquinho ali, né Ele já tá vendo o buraquinho que ele teria que passar Mano, eu cumpri a minha palavra, viu Eu estou trazendo esse vídeo porque eu prometi Tá, então eu estou cumprindo a minha parte Ele veio descendo com tudo Ele mirou direitinho no buraquinho Direitinho aqui, ó Nesse buraquinho aqui Olha isso, velho Olha agora Agora ele apertou o botão do para... Caralho É muita cagada Sério, na moral É, jovens Enfim, parabéns Você é foda mesmo, doido O link do canal dele tá aí na descrição O link desse vídeo incrível Eu recomendo que vocês vão lá assistir Muito obrigado pela sua participação É muito legal Quando eu lanço um desafio assim Vocês cumprem, né Tudo começou às vezes com o Hannes também Ele fez um machinima muito louco de... De... É, Velozes e Furiosos Agora foi o Six aqui Que caralho Como assim eu não sou inscrito no canal do cara? Agora eu sou inscrito e vou dar meu like aqui Porque merece Porque é muito foda Muito foda Estou batendo palmas aqui, rapaz Parabéns É nóis, molecada Muito obrigado a todo mundo que ajudou o Six aí A me mandar esse vídeo Chegou em mim Não demorou muito Aparentemente ele gravou hoje mesmo E foi do caralho Enfim, parabéns, mano Tamo junto, pessoal Muito obrigado Até a gente do vídeo até aqui Um abraço do Pati Vamos lá, Pati Faria Dá um spam lá no vídeo do Six Manda todo mundo lá Hashtag Pati Faria Porque o moleque representou no rolê nessa aqui, né Tamo junto, mano Um abraço do Pati Até a próxima E valeu